Fala galera, como vocês estão? Firme no pé do Eito aqui é o Vitão e seja bem-vindo ao meu canal. Bom galera, olha... Hoje... Já deixem o like agora galera, porque olha essa nave aqui galera. Que que... Deu até vontade de puxar uma madeira né galera. Hã? Olha esse conjunto. Olha esse conjuntinho aqui galera. Olha o julietão bruto, carnicento. Dá uma olhada. Nesse julietão brabo, pra vocês puxarem a madeira. Olha a nave. Olha a placa quebrada galera. Pelo amor de Deus, aí sim. Aí é qualidade hein. Hã? Nossa, aí vocês gostam né galera. Já deixa o like galera. Nesse conjuntão, nessa Scania 470 aqui. Carniceira pura. Preciso puxar madeira. Muito top galera. Muito top galera. Qualidade hein galera. Essa tá qualidade pura hein. Mods madeireiros. A suspensão dela. Ela joguia que trabalha bonitinho ó. Galera. Não tem erro tá. Blinkzão aí. Parabéns ao Carlos Kellner. Aí que liberou a bicha. Ó. Tá aqui a brutona. Tá. R113. Muito top galera. R113. Cara chata aí ó. Tem só como você trocar a cor. Só como você trocar a corzinha dela aqui. Fazer do jeito que você achar mais bonita. Ó que louca. Ó. Cubo redutor nas duas rodas. Traçada. Cubão redutor. Brabo. Muito top. Link nos comentários fixados. Tá. Ó. Você encontra ela na carroça. O cavalo né. A Scania. E a Julietona você encontra aqui ó. Julieta Florestal. Carniceira pura galera. Beleza. Muito show. Muito like aí galera. Muito like. Pra nos ajudar aí. Ela tá trazendo mods todo dia pra vocês aí galera. Hoje foi um dia que eu sofri bastante pra achar alguma coisa. E. Ainda bem que eu trouxe essa nave aí. Achei essa bruta. E trouxe aí pra vocês. Beleza. Vou ficando por aqui. É nóis. Deixa o like aí. Compartilha o vídeo pra nos ajudar galera. Não é fácil isso aqui. Ainda mais no 22 que tá engrenando ainda. Muita pouca coisa viu galerinha. Não tá fácil. Ajuda a nós aí. Que vocês serão recompensados com toda certeza. Vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. É nóis. Valeu. E falou galera. E falou galera. E falou galera. E falou galera.